Aê, a Toyota Hilux aí, ano de 2013 A gente ligou para mim Depois que lavou o carro não funcionou mais 2013 171 cavalos no KD O famoso injetor IRT de 6 fios A bateria dela está fraca Já conectei o scanner nela aqui Deixa eu pausar aqui O YouTube Aqui eu vou mostrar para vocês as falhas Todas as falhas que estão presentes Vocês vão observar Aqui eu tenho Deixa eu limpar a lente aqui um pouquinho Melhorou Eu tenho P0088 Pressão de combustível muito alta Temperatura do ar Alguém deve ter mexido ali No intercooler 1272, circuito Regulação de pressão Sensor de pressão Do injetor número 3 Histórico de motor parado Isso é quando ela sola muito 1603, 04 Sola muito e não pega Os famosos erros de comunicação de bico 167A7B7C Controle AGR Pressão de combustível passadas No momento ela pegou Então são essas falhas que estão presentes Nas leituras aqui A gente já vai logo lá nos injetores Vocês vão ver que a pressão de combustível do injetor 1 2 bar O segundo 2 bar O terceiro 0 bar O quarto bico Está travado em 2559 bar Ou seja, está marcando errado a pressão Do reio Que no caso aqui do injetor ERT É no próprio injetor O sensor de pressão Então a bateria dela está fraca Eu vou botar a bateria na carga E a gente vai voltar fazendo o teste nos injetores Para vocês verem Vou apagar aqui Para ver quais as falhas que vão ficar Até o scanner acabou travando Mas logo logo eu volto aí Tá bom? Cuida Bom, está aqui ó Como eu já mostrei para vocês no scanner Eu já estou no injetor número 4 Onde está dando a pressão do reio alterada E aqui eu estou ó Com a ponta vermelha do multímetro Espetada no fio Marrom E a ponta preta está no negativo aqui ó Que é um fio preto Eu tenho que ter aqui uma alimentação de 5 volts Que é a alimentação Do sensor de pressão do reio Vocês observarem aqui ó 5 volts né No fio verde aqui ó Estão vendo que tem um fio verde? Eu vou tirar essa ponta vermelha E vou colocar no verde Esse é o sinal Da pressão do reio Com a ignição ligada no sistema denso Tem que ficar dando algo em torno de 1 volt Se der um valor Superior a isso O próprio injetor está com defeito E aí a gente refaz todos os testes no outro Está dando também falha de comunicação Pode ser só o quarto injetor Que está causando tudo isso Então eu tenho a alimentação Estou testando direto no bico Você pode testar aterrando na bateria Massa Pode testar com a caneta de polaridade também Tá bom? Então o denso vai segurar aqui ó Eu vou espetar A ponta vermelha no fio verde Que é para mim ter algo em torno de 1 volt Certo? Tirar aqui ó E no fio verde ó Que eu deveria ter ó A ponta vermelha está no fio verde agora Já tem um vídeo explicando bem isso aí Onde eu deveria ter 1 volt Sinal de pressão do reio Estou dando quase 5 volts e fica alterando E aí lá no scan está dando o que? Mais de 2 mil bar de pressão Além de ter as outras falhas De comunicação com o bico Então aqui ó Eu vou Mostrar para vocês mais uma vez ó O meu injetor número 4 está dando 2.559 bar Veja bem Aí tem falha de comunicação Falha de pressão Apagou Ficou essas do sensor que está desligado do intercooler Vou dar de novo aqui falhas Elas devem voltar Volta tudo de novo né E o carro ele não vai pegar Pelo menos Ó O carro não pega Então a gente vai desligar o injetor número 4 Para a gente ver se o carro pega Os bicos aí são todos originais Está tudo borrachinha preta Segura aqui Dennis Então vamos ver Geralmente dá problema no 1 e no 4 né Vamos ver se desligando o primeiro Ela funcionaria né Desliguei ó Caiu Tem outros testes que eu vou fazer aí nesses bicos Vou mostrar para vocês Teste de resistência do piezo e tal Então eu não sei se ela vai funcionar agora Ó Desliguei o quarto bico e o carro pegou Tá vendo Então a princípio a gente tem Um injetor até agora com defeito Tá ó Então agora né Vamos continuar Vamos passar Testar o restante dos injetores aí Valeu Aqui na Hilux ó O injetor novo já chegou Original Aumentou de valor isso Borrachinha laranja Novão Original lá da Newland Agora vamos instalar ele Agora vamos instalar ele Galera a Hilux toda montadinha Tudo no seu devido local né Vocês viram que tinha defeito no injetor número 4 Testei a resistência Testei a resistência de todos os outros 3 E tava batendo resistência tá Infelizmente Deixei ela funcionando um tempo Aquecer Ela voltou a acender a luz na injeção agora Com falha de injetor cilindro 3 né Injetor número 3 né Tá com a pressão agora do número 3 Alterada né A gente nem mexeu nele Só trocamos o quarto E aí vou mostrar pra vocês Mas agora ela tá pegando Sem precisar desligar nada Né E aí deixei um tempo funcionando né Provavelmente agora com aqueceu Ela alterou a resistência aí ó Tá Então ela Pega agora sem eu precisar desligar nada ó Pega até rápido agora Aí agora Depois de um tempo funcionando Vocês podem até ver ali ó O ponteiro já descolou Parada nem andei Ela acendeu a luz na injeção ó Né E aí vocês vão ver que agora Antes era o número 4 né Alterando a pressão Agora é o 3 ó Vocês viram que o número 4 O carro nem pegava com ele Tanto tava com sinal de pressão alterado Como com a resistência ruim Agora o terceiro ó Tá com a pressão alterada Né E tá dando ainda falha de comunicação Tá Por um momento assim Um tempo ela ficou os 4 funcionando igual aqui ó Em torno de 400 e poucos bar Agora o terceiro injetor ó Alterou Tá E aí me voltou aqui as falhas ó Esperar o scanner pegar aqui Ó Me voltou ó 13 AD Sensor de pressão do injetor número 3 ó E aí ó Erro de comunicação Tá ó Passado e presente ó Quando eu desligo ligo o carro Mas os primeiros 20 minutos Meia hora que funcionou Tava normal Então já Vou comunicar o cliente aqui Que já vai dar problema em mais um injetor Valeu aí Casca de bala Valeu Pra ver o que é que ele vai decidir Tá ó Não vai abrir não né Acho que sim Vou ver Tudo fechado Vídeo final É Por que tu vem não Não Já Maria vai fechar Tudo vai fechar Eu vou vir fazer o que É Então talvez eu não venha também não Enfim Pois então tá aí gente Ó Infelizmente né ó Quarto injetor que tava com problema Tá bom Agora vai tá dando problema aí No terceiro injetor Tá É mole ou quer mais Né Pancada de 4 mil aí ó Show Então logo logo a gente volta Se for ter parte 2 né Acho que o cliente vai querer resolver Até falei pra ele Que foi testada a resistência Passou a resistência de todos né Mas as vezes quando aquece né Já tem o injetor aí com algum problema E aí altera a resistência Então Aguardando ele vir aí pra explicar pra ele Então aguardem aí que logo logo a gente volta Com a segunda parte dessa Toyota Hilux Ano 2013 Cuida Ó Tô aqui galera ó Tivemos que trocar outro bico da Hilux Já tá montando lá O proprietário comprou outro novo né Que ontem foi testada a resistência e passou Esse aqui é o terceiro tá E aqui o que a gente já trocou Que é o quarto né Quarto cilindro que tá com problema Aqui ó Eu tô com o multímetro ó Fio preto e azul Resistência do CI Vocês vão ver que O multímetro aqui ó Tá na escala mega ohmica tá Só que como a resistência tá baixa aqui Ele vai alterar essa escala Quando a resistência do injetor tá Dando pelo menos acima de mil Ele não muda de mega ohms pra k ohms Tá O multímetrozinho que eu gosto muito de usar Que é automático E aqui ó Tá vendo Escala mega ohmica Fio preto e azul ó Vou só colocar aqui ó Ó Ele vai Ó Já alterou A resistência ó Pra k ohms Tá vendo ó Ó 6.050 k ohms Né Só que tá errado isso aí tá Quando a aquece dá menos ó Ó Tá vendo aí ó 6.36 k ohms Tá vendo ó Isso é a resistência do CI Tá Então esse injetor Ele deu problema agora De um dia pro outro Ficou dando falha de comunicação E também o problema no sensor de pressão né Ó Tá vendo aí Aqui no CI No azul e no rosa aqui Você vai testar A resistência do peso elétrico Tá E agora como os bicos lá Que a gente tá colocando Eu vou mostrar pra vocês É A resistência que fica lá E vocês vão ver que o multímetro Ele não muda de mega ohms pra k ohms Tá ó Quando a resistência está ok Tá vendo Então Aqui A resistência Tá comprometida Esse aqui tá bem pior né Como eu tô só com uma mão Não vou pôr Ó Os dois e borrachinha preta Lá no carro A gente vai testar Os novos e os outros dois Pra vocês verem né Coisa que a gente já tinha feito ontem Né E Deu ok né E aí o carro ficou um tempo funcionando Já Deu problema Então vamos lá Tchau Tchau Tchau